Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que está o pós-almoço aí? Estou vendo o pessoal deitado, descansando, todo mundo pensando. Desculpa aí o atraso com o horário da apresentação, mas a gente vai tentar contar para vocês brevemente aqui a nossa história de campuzeiro, de ficar na arena, um processo de startup de campuzeiro para chegar ao status hoje de parceiro global da Campus Party. Como uma pequena empresa de lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, nós somos mineiros e viemos parar aqui hoje no palco da Campus Party para falar um pouquinho para vocês. Então, meu nome é Ramon. Volta lá. Está funcionando? Beleza, pode falar. Pode falar. Fala aí. Não está funcionando. Está funcionando agora. Valeu. Está na sua. Bora? Então, continuando. Meu nome é Ramon. Estou aqui com o Guilherme. Prazer, pessoal. Então, vou começar a contar um pouquinho da história para vocês de forma breve e inteligente aí, tentando causar um pouquinho de inspiração em vocês na nossa história. Bom, como que tudo começou lá na Campus Party? Então, nós somos uma equipe formada pela Bluritec. Tem eu aqui na foto, o Guilherme aqui na foto e mais dois membros da nossa equipe, o Luiz e o Matheus, que não estão presentes com a gente. Nossa história com a Campus Party começou lá atrás, há cinco, sete anos atrás. E essas perguntas que vocês podem fazer assistindo e pensando nessas palestras todas são lá. Isso foi empreendimento, amizade, parceria técnica, desenvolvimento, eu era programador, empresário, o que eu era naquela época lá? Nada disso. Era apenas diversão, como muitos dos campuseiros que estão ali na arena. Correndo atrás de brinde, tirando foto com os principais personagens, Jovem Nerd ou qualquer outro da época. No meu caso, o mais favorito para mim era a internet. Lá em 2012, eu nunca tinha tido acesso a uma internet de 20 gigabytes, 10 gigabytes. Hoje, nós estamos falando de uma internet aqui com a Uzi Telecom de 40 gigabytes. Então, esse sou eu há quase dez anos atrás. Bom, eu também tirava foto com o personagem da época lá, né? Era o Felipe Neto. Hoje, as crianças devem conhecer mais do que na época ainda, mas estava eu lá, tirando foto com o Felipe Neto, na Campus Party. E também ficava na rodinha de violão de noite. Pessoal na arena, todo mundo tocando violão. Estava eu lá, tocando violão. E aí, como que dessa criança, que estava ali tocando violão, tirando foto com o Felipe Neto, eu chego aqui e estou aqui no palco hoje de startup, falando para vocês um pouco de negócio, de empreendedorismo, de parceria, de campuseiro a ser parceiro global. Tudo começou na Campus Party de 2017, dois anos atrás. Em um período que a gente chama de ação. Então, vocês já devem ter visto diversas promoções, inclusive da Visa, dos parceiros da Campus Party, com o famoso Hackathon, que é uma competição de desenvolvimento rápido para desenvolver ideias. Então, lá em 2017, tem eu aqui também, nós participamos de um Hackathon organizado pela empresa John Deere, e nós fomos vencedores desse Hackathon. Como prêmio, nós tivemos acesso a um treinamento e uma viagem para Chicago, nos Estados Unidos, para conhecer a sede da empresa. E diversas conexões dentro da Campus Party. Depois disso, voltando da John Deere, ainda em 2017, a gente foi para a Campus Party Minas Gerais. E aí já é o time com o Guilherme, que está aqui sentado do meu lado. O Guilherme, o Matheus e o Luiz. Então, lá em Minas, depois de ter tido uma experiência de passar por Chicago, Estados Unidos, graças a um Hackathon, a nossa empresa já produzindo alguns softwares, desenvolvendo aplicativos em estágio já mais maturado, que depois o Guilherme vai dar detalhes para vocês, a gente participou do Hackathon da Campus Party Minas Gerais e ganhamos de novo. Porra, mas esses caras ganham tudo. Não, não é assim. Nós participamos, foi um desafio do BDMG, com o projeto Sustenta Mais, nós somos campeões desse Hackathon. E como brand, como prêmio do Hackathon, nós conseguimos as entradas para a Campus Party 2018, aqui em São Paulo. Essa edição, vocês estão aqui hoje. Então, em 2018, eu estava lá ganhando um brinde para participar da Campus Party. E aí veio o que a gente chama o momento de glória. Participamos de um outro Hackathon, organizado pela própria Campus Party, pelos diretores globais da Campus Party, para desenvolver o app. Talvez vocês tenham ele no seu celular aí hoje, que é esse app que está desenvolvido pela nossa equipe. Então, lá em 2018, a gente participou desse Hackathon, ganhamos esse Hackathon, e passamos por um processo de negociação com os diretores globais da Campus Party, para que isso passasse de uma ideia para um produto, que é hoje o que vocês têm em mãos. E o que mudou? O que mudou lá de 2012, Ramon com Felipe Neto, para hoje? Mudou o mindset, mudou as estratégias, e uma questão que eu posso falar, que é o amadurecimento. Cada um amadurece no seu tempo. Tem pessoas que amadurecem mais cedo, pessoas que amadurecem mais tarde. Aquele momento, o ano de 2018, foi um ano que nós nos consideramos sólidos, com conhecimento técnico, para disputar o Hackathon, ganhar, para poder ter confiança para vender um produto, e ser responsável por esse produto. E quais são as habilidades, que nos fizeram chegar até aqui, até a capacidade de vender esse produto? Então, foco. O Hackathon é uma competição rápida, precisa de foco para você ganhar, desenvolver ela rápido. Perseverança, não desistir. Muitas vezes, durante as madrugadas, programando, pensando, vamos continuar, vai dar certo ou não? Perseveramos. Estamos aqui. Planejamento, como tudo hoje é de negócio, sem planejamento, a gente não chega a lugar nenhum. Gestão de tempo, o Hackathon a gente tem 24 horas, ou no máximo 48 horas, para entregar um mínimo produto viável. Então, a gente está falando de saber gerir bem o tempo, da nossa equipe de desenvolvimento. E de gestão de negócio, saber como é o nosso modelo de negócio. O que vai ser daqui para frente, depois daquele Hackathon, qual que é a nossa ideia. E, não por último, menos importante, o inglês. Saber falar outros idiomas é fundamental. Eu não estaria aqui hoje, se eu não falasse inglês. Eu tive que comunicar e negociar com os diretores italianos, diretores de diversas nacionalidades. Então, assim, se você não sabe inglês hoje, ou não sabe outro idioma, compara tudo o que você está fazendo e vai aprender agora. Que é fundamental. Bom, e aí, durante a negociação. Então, tem processos de negociação que são importantes. Como ouvir, pedir, arguir, e ceder em determinados momentos, para a gente que possa ter um plano de futuro, para que a nossa empresa pudesse alcançar o status que está aqui hoje. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês da Campus Party, da nossa experiência na Itália. Poxa, estava nos Estados Unidos há um ano atrás, depois a gente está na Itália. Nunca saí de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Estava lá, entre as montanhas, entregue as montanhas. Após essa negociação com a Campus Party Itália, estamos nós aqui lá dentro do escritório global da Campus Party, com a sede em Milão, após um período de negociação desse processo, com o diretor geral da Campus Party, fazendo o negócio, fechando o nosso aplicativo, fazendo com que o aplicativo que vocês usam hoje em dia, que está nessa edição na sua mão, seja o aplicativo feito pela Pluritec e pelos campuseiros. Então, só para vocês verem um pouquinho da nossa experiência lá. E aí o Guilherme vai falar um pouquinho para vocês melhor da nossa parceria, que foi realizada e foi fechada, e como que a gente está. Então, o Ramon, ele falou um pouco da nossa história, da nossa trajetória dentro da Campus Party, de uma maneira breve, falando um pouco sobre... tem como... Então, falou basicamente do que a gente curtiu dentro da Campus Party. Vocês estão me escutando bem? Não? Oi, oi. Ok. Então, o Ramon falou um pouco da nossa trajetória, falou um pouco da diversão que a gente tinha na Campus Party e dos desafios que a gente teve aqui dentro com os Hackathons. Ganhar Hackathon é muito complicado porque você tem que ficar ali 24 horas direto desenvolvendo. A gente entrava no Hackathon só naquele que a gente sabia que a gente ia ganhar. Então, se tinha alguma coisa relacionada com o dispositivo móvel e se tinha alguma coisa relacionada com a empresa que a gente via que depois aquilo ali podia virar um produto para a gente, a gente já entrava para ganhar. A gente levava o funcionário da empresa e ficava 12 horas desenvolvendo, depois trocava o funcionário mais 12 horas e no final a gente fazia um pitch arrasador. A gente praticamente só perdeu um Hackathon dos cinco que a gente entrou. E mesmo assim a gente ficou em segundo lugar. Então, a gente tentava identificar ali mais ou menos o que a gente poderia tirar no pós-Hackathon quando a gente já tinha o prêmio. E quando a gente viu aquela oportunidade da Campus Party de conversar com o Carlo Cozza, que é o dono da Campus Party hoje, era justamente essa chave que a gente precisava. Então, a gente já entendia que se a gente ganhasse aquele Hackathon, nos cinco minutos depois daquilo, a gente estaria falando com o Carlo Cozza. E foi exatamente o que aconteceu. Foi feita a apresentação, quando eu desci do palco, o Carlo Cozza veio me cumprimentar e aí o Ramon falou, sempre em inglês. Esse cara não faz a menor ideia do que é o português. Então, se a gente não tivesse ali naquele momento a fluência do inglês, essa oportunidade já teria ido embora. E na hora que a gente estava conversando com o Carlo Cozza, que é um bilionário, que é o dono da Campus Party de vários outros negócios, a gente estava pensando o seguinte, como que uma empresa pequena faz para sentar numa cadeira que está do lado de um bilionário? Ou você tem que ter muita grana para fazer lobby, ou então você tem que ficar muito atento a essas pequenas oportunidades que aparecem e que você tem que amarrar como se fosse assim, você tem que agarrar aquilo como se fosse a última coisa que a sua companhia tem. Isso, então, esse era o principal valor que a gente tinha. Quanto que a gente vai gastar para sentar do lado desse cara e tentar vender um projeto. Basicamente, foi essa a grande oportunidade que a gente tinha. Então, esse cliente, ele tinha uma necessidade muito grande de desenvolver um aplicativo móvel que ainda existia e o aplicativo anterior ele não era conectado com o campuseiro. Então, você favoritava um evento no aplicativo, mas você não via isso na sua aplicação e vice-versa. Então, não era muito difundido, nem a própria Campus Party não divulgava. E isso era uma coisa muito simples de resolver porque a Campus Party já tinha uma API. Então, saber onde que o cliente tem coisas que já estão quase prontas que você consegue ajustar e entregar o produto que ele quer é algo que você tem que ter bem refinado na sua cabeça. E na sequência, como vender isso? Eu não queria vender isso um projeto para a Campus Party que eu ia terminar e na hora que eu terminar acabou o meu relacionamento. Eu quero recorrência. Então, a gente já montou um modelo de célula para eles onde a gente faz o body shop que basicamente a gente vende desenvolvedores. E hoje eu tenho uma receita fixa entrando na Campus Party na minha companhia e eu posso trabalhar com tranquilidade melhorando alguns produtos. Hoje vocês estão utilizando o aplicativo mas dentro da nossa empresa a gente já tem o desenvolvimento do novo site que vai matar o Campuzeiro e vai substituir o Campuzeiro que é um site desatualizado e a gente está organizando agora problemas dentro da empresa. A Campus Party tem uma carência dentro da gestão de conteúdo e a gente está resolvendo isso com um novo painel administrativo para eles. Então, assim, numa reunião você já vai vendo outro problema que o cliente tem e naquele momento você já pega o cara já cria um modelo de negócio, já faz uma conta mais ou menos quanto você quer vender já faz a proposta do valor e já tenta fechar ali na hora ou então já tenta ter aquele primeiro aval e depois você manda o pessoal do seu comercial para poder conversar com aquele investidor. Dificilmente você fecha com o CEO dificilmente eu fecharia com o Carlo Cotza eu só despertei o interesse para o diretor de produto dele entrar em contato e aí esse cara você ataca com planilhas com valores com descontos e por aí vai. Então, uma outra coisa a gente tem um hub a gente não tem um hub a gente tem um um escritório central em Milão que é da Campus Party nesse escritório central tem gente do Facebook gente do Pago Seguro gente de outras empresas startups relacionadas com blockchain eu queria vender para esses caras também eu não queria vender só para a Campus Party me colocou numa sala que tem outra gente que pode comprar produto eu estou vendendo então eu levantava da minha mesa começava a conversar com outras pessoas e naturalmente hoje 80% da receita da empresa vem do exterior a gente quase não tem cliente mais dentro do Brasil e o motivo é simplesmente por causa de um hackathon que a gente agarrou como se fosse o último a última gota de água que tinha e naquele momento a gente estava praticamente assim para quebrar a empresa então assim é essa garra que tem que ter mesmo para poder tocar esse tipo de coisa e outra coisa receber em real pagar em dólar oportunidades no mercado externo então quando você acho que como o tempo aqui está meio curto eu vou pular essa parte que eu quero chegar num outro ponto então além disso além de estar ganhando dinheiro com a Campus Party além de estar ganhando dinheiro com outras empresas que chegaram até a gente pela Campus Party a gente também tinha uma forma de não gastar com mídia então a gente não paga nem um centavo para estar aqui como patrocinador Silvio a gente faz uma troca eu entrego recurso de programação e ganho mídia então eu não tiro dinheiro do meu fluxo de caixa e quem tem negócio sabe que fluxo de caixa é uma dor que fica ali no seu cotovelo toda vez você tem que ficar trabalhando fluxo de caixa você tem que estar com o seu pessoal ali do financeiro sempre trabalhando isso para você ter a folha de pagamento adiantada para você conseguir ter fôlego então vimos também a oportunidade de exibir a marca da Pluritec no evento e ter acesso a sala VIP onde a gente sai daqui e o status VIP não me interessa aquela velha história eu quero estar no lugar onde eu consigo vender e na sala VIP eu tenho o diretor do Sebrae eu tenho o diretor da Globo eu tenho o diretor da revista veja eu tenho o diretor do Sesc do Sebrae e todos esses caras quando eu sair daqui eu estou indo a vender então esse tipo de coisa que a gente tem que ficar atento para poder aproveitar aquilo que você paga pouco e pode render algum valor é muito fácil a gente falar assim você tem que ter criatividade você tem que ter persistência mas criatividade aonde? persistência aonde? a criatividade está nisso tentar enxergar onde você gasta menos e consegue alcançar um produto que vai entrar onde que você vai ter um modelo de venda você não vai queimar aquilo num shot só aquilo vai trazer mais coisa para você depois então é aí que tem que estar a criatividade e a persistência é simples eu cansei de estar dois dias antes de pagar a conta dos funcionários e não ter dinheiro na conta da empresa e aí ter que ir em banco pegar dinheiro pedir pai empréstimo para poder pagar funcionário é aí que está a persistência porque vontade de desistir é todo dia eu vou ter que encerrar infelizmente a gente atrasou um pouquinho para trazer a palestra para vocês mas eu vou estar aqui do lado se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem fazer um laço me procurem obrigado